Mais um rolê Só amor O quebra-cabeça se completa quando a peça encaixa Em cada canto do meu quarto a gente se pede e se acha É só amor Só amor Tá na hora de aceitar a verdade Seu beijo é o melhor de todos da cidade Perdi o medo de me arrepender Se eu não arriscar eu vou perder você Tá na hora de aceitar a verdade Seu beijo é o melhor de todos da cidade Perdi o medo de me arrepender Se eu não me arriscar eu vou perder você Mais um rolê Começo em outras loucas e termino com você Na minha cama A gente esquece que hoje é terça e vira final de semana Eu sei que você gosta de dormir abraçada Mas quando a gente deita que sono que nada É só amor Só amor O quebra-cabeça se completa quando a peça encaixa Em cada canto do meu quarto a gente se pede e se acha É só amor Só amor Tá na hora de aceitar a verdade Seu beijo é o melhor de todos da cidade Perdi o medo de me arrepender Se eu não me arriscar eu vou perder você Tá na hora de aceitar a verdade Seu beijo é o melhor de todos da cidade Perdi o medo de me arrepender Se eu não me arriscar eu vou perder você Ei, 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 ei Alô, Marconi, Mundo Mix Obrigado pelo carinho E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vagueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de fraquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Clínica e cirurgia na coluna Um abraço meu parceiro doutor Bernardo Neto Tamo junto meu irmão É nóis E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Felipe com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de fraquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de fraquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Era pra ser apenas uma noite Mais um romance de final de semana Mas você dormiu em minha cama E acordou dizendo que me ama Já levantou dando beijinho na bochecha Puxando o cabelo e mordendo a orelha Como não se apaixona desse jeito Então respondo ela com um beijo O maior erro do ficante é dormir juntinho E no outro dia acordar agarradinho É dando um beijo recebendo e depois se amando Como é que aguenta continua só ficando O maior erro do ficante é dormir juntinho E no outro dia acordar agarradinho É dando um beijo recebendo e depois se amando Como é que aguenta continua só ficando Era pra ser apenas uma noite Mais um romance de final de semana Mas você dormiu em minha cama E acordou dizendo que me ama Já levantou dando beijinho na bochecha Puxando o cabelo e mordendo a orelha Como não se apaixona desse jeito Então respondo ela com um beijo O maior erro do ficante é dormir juntinho E no outro dia acordar agarradinho É dando um beijo recebendo e depois se amando Como é que aguenta continua só ficando O maior erro do ficante é dormir juntinho E no outro dia acordar agarradinho É dando um beijo recebendo e depois se amando Como é que aguenta continua só ficando O maior erro do ficante é dormir juntinho E no outro dia acordar agarradinho É dando um beijo recebendo e depois se amando Como é que aguenta continua só ficando Fome que aguenta continua só ficando Primeiramente guardo as suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vídeo Não tem plateia, não tem bebida Você grungava me atacando e eu só compesto o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas farras que se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só compesto o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guardo as suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só compesto o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só compesto o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Cansei de procurar em outras bocas O que está com você há muito tempo Impossível esquecer essa paixão louca Ficar sem você já não aguento Então resolvi te procurar Na esperança de voltar nosso namoro Curar essa ferida que não sai Reacender a chama desse amor Então me diz como é que faz Pra seguir em frente Todo dia eu penso na gente Naqueles planos pro futuro E das viagens pelo mundo Você não sai da minha mente Não sou mesmo sem você Eu não consigo te esquecer Sem o nosso amor eu fico doente E por favor vota pra mim Escuta o ódio com carinho Dá mais uma chance pra gente Dá mais uma chance pra gente Cansei de procurar em outras bocas O que está com você há muito tempo Impossível esquecer essa paixão louca Ficar sem você já não aguento Então resolvi te procurar Na esperança de voltar nosso namoro Curar essa ferida que não sai Reacender a chama desse amor Então me diz como é que faz Então me diz como é que faz Pra seguir em frente Todo dia eu penso na gente Dos nossos planos pro futuro Você não sai da minha mente Não sou mesmo sem você Eu não consigo te esquecer Sem o nosso amor eu fico doente E por favor volta pra mim E por favor volta pra mim Escuta o ódio com carinho Dá mais uma chance pra gente E dá mais uma chance pra gente Dá mais uma chance pra gente Dá mais uma chance pra gente Já namorou, noivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotamos o cachorro Já teve a cem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pés que é de outro mundo A gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Madeireira São Sebastião Alô, menino Já namorou, noivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotamos o cachorro Já tem uma sem um do outro E não dá nem pra negar Que o nosso pego é de outro mundo A gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Eu entro no seu quarto A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Oh, 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 oh Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi, foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi, amor Eu sei Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era pra te implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói, dói, dói Alô, parceiro Pedro Tavares Ilha Food Park Respeita esse nome E hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi, foi amor Eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi, amor Eu sei Perdi muito pra você ficar Perdi muito pra você ficar Mas havia outro alguém Já era pra te implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói, dói, dói Eu sei Perdi muito pra você ficar Eu sei que isso vai passar E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta E tá tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Volta, te peço, então volta Te peço, então volta Tomara que não tenha Mas quem me deram Viu uma cachorradinha hoje Alô Pedri Budiquim O melhor de Itabaiano Tem que respeitar Comigo era só um vulto Com ele é só camarógio O meu cartão dá recusado E o do homem é ilimitado Só anda de gargão do ano O meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desamado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Prefere tá comigo Andando de gonzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de gonzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Prefere tá comigo Andando de gonzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de gonzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Seu amor É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Alô, alô, meu parceiro Ela tem namorado Ela tem namorado A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Que sou eu quem tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Fica comigo, meu né Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Por que eu preciso de você? Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de ver E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Estourado Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu sei sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Me enganou demais Não, eu não consigo Eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu sei sofrer por você Não te quero Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Na porta de uma bodega Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro, dorelha e golpe na mão Com óleo de canto de ouro Julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor Chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor Tá pendurada na boca De outro caboclo Amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Roupa, coração na cama Chimbiado e diz que ama Depois de excesso de vez Tá pendurada na boca De outro caboclo Amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Roupa, coração na cama Chimbiado e diz que ama Depois de esquece de ver Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro, dorelha e golpe na mão Com óleo de canto de ouro Julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor Chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor Tá pendurada na boca De outro caboclo Amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Roupa, coração na cama Chimbiado e diz que ama Depois de esquece de vez Tá pendurada na boca De outro caboclo Amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Roupa, coração na cama Chimbiado e diz que ama Depois de esquece de vez Tá pendurada na boca De outro caboclo Amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Roupa, coração na cama Chimbiado e diz que ama Depois de esquece de vez Pode vir, tá de boa Que hoje ela não vem E diz o amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer E hoje é piscina e churrasco Só pra isso cê vai beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir Ela foi com o outro E eu que não fui levar Sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijão dele A vizinha embaixo E eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei esforçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei esforçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre afogado Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir Ela foi com o outro E eu que não fui levar Sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijão dele A vizinha embaixo Eu não vi mais nada Pulei na piscina Pulei na piscina Chorei esforçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei esforçado Pulei na piscina Tá com saudade Tá com saudade Mas quando me viu Não deu beijo na boca Não deu uma massa Tá bom Vou anotar essa sua saudade Alô Arthur Patu Um abraço Um abraço Amiga Artuzina Toda turma de Monsenor Tchulei na piscina Tchulei na piscina Enquanto aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente ou já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente ou já me falou Mas na verdade Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É assim que faz amor Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço E estar no seu colo E me prender ao laço Vivo na saudade Fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata meu desejo E vontade louca Juro tão estou aguentando Vem Que a minha casa não é rica mais sem eu E o seu abraço só se encaixa com o meu Vem Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem Que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrer sem motivo Ficar sofrer sem motivo é rude mais Não vou deixar você morando aí E sozinha Você é tudo que eu queria Alô Alô parceiro Tadeu Águia Semi Joias A melhor Itabaiana A melhor Itabaiana Vem 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 Não vou deixar você morando aí Não vou deixar você morando aí Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria E dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo não tô recusando O problema não é você Tenho receio Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo é de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo é de me apaixonar Outra pessoa querer me ousar Simona Givardinho O rei das madeiras Alô meu garoto E dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo Se alguém me machucar Se alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo é de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo é de me apaixonar Outra pessoa querer me ousar Eu tenho medo é de me apaixonar Eu tenho medo é de me apaixonar Eu tenho medo é de me amar Eu tenho medo é de me apaixonar 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 Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que diz são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde sou bem Se tem alguma chance, a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do beijinho do mar Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Numa noite, não Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Tempo do nosso amor Eu e você Com o mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris vai estar Toda parte o nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris vai estar Toda parte o nosso amor Oh, 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 oh